Daniele carrega na pele e no coração as lembranças deixadas pelo companheiro. Há quase nove meses, ela convive com a dor da perda e a esperança de justiça. Uma ausência, né? Porque o Gustavo era barulhento, não era silêncio. E a gente convive com esse silêncio há dez meses e até hoje sem resposta. Gustavo Henrique de Oliveira Silva, de 23 anos de idade, foi morto a tiros pelo então marido da tia de Daniele, João Batista do Amaral Cunha, de 50 anos. O jovem pintor de sorriso largo também era instrutor de moitai e cabeleireiro. Ele deixou dois filhos, um de quatro e outro de apenas dez meses de vida. Como que ele era como pai? Ah, ele era ciumento, xaropinho. Inclusive no dia, nesse dia, ele nem me deixou ficar com o neném no colo. Ele falava, não, você vai cair com esse menino, você vai cair com esse menino. Não dá esse menino. O Gustavo era uma pessoa totalmente protetora. O crime aconteceu no dia 16 de julho de 2023, no bairro Independência, em Aparecida de Goiânia. Gustavo estava com a família em um chá de fraldas na casa de João Batista, o autor dos disparos. O lugar foi emprestado por João Batista para que a festa acontecesse. Segundo testemunhas, toda a confusão começou porque João Batista teria primeiro se desentendido com o adolescente que estava ali na festa. Ele chegou a pegar a arma de fogo dentro da casa para atirar contra este jovem, mas não acertou. A partir daí começou uma confusão generalizada. E nisso, João Batista teria esbarrado, empurrado ali Daniele, a esposa de Gustavo. O jovem, vendo aquilo, não aceitou e foi então tirar satisfações. Foi aí que os ânimos se exaltaram ainda mais e começaram as agressões, inclusive envolvendo o irmão de João Batista. Gustavo, segundo Daniele, foi empurrado para dentro da piscina pelo irmão de João Batista. E a partir daí, o autor efetuou os dois disparos contra o jovem, que acabou morrendo ali mesmo no local. João Batista fugiu do flagrante e se entregou à polícia dias depois. O judiciário determinou que ele respondesse pelo assassinato em liberdade. O homem, que já tinha outras passagens criminais, inclusive por homicídio, foi preso em março deste ano por tentativa de extorsão. Janaína, mãe de Gustavo, acredita que se a lei tivesse sido cumprida da primeira vez, o filho dela estaria vivo. Com certeza o filho estaria vivo. Isto é sem dúvidas. Como eu te falei, era um menino que não tinha essa coisa de briga, sabe? E agora, com a família dele, nem saía, ele saía, sabe? No dia, muita gente falava, ah, porque estava bêbado. Não estava. Então, assim, se ele estivesse preso, meu filho estaria aqui comigo. Sobre o processo que trata do homicídio de Gustavo, a família ainda não foi informada sobre a data do julgamento e teme que o processo se arraste por anos, como acontece em outros casos. Independente de se está movimentando ou não, nós, a família, não estamos parados, né? E a gente quer resposta. Daniele busca forças no filho para continuar. Lamenta profundamente que a criança não possa conhecer o maior parceiro que poderia ter nessa vida. Meu filho vai perder a oportunidade de crescer com o pai, de conhecer com o pai, de ter essa convivência de pai. Porque até para quem só tem o pai distante, separado da mãe, já é ruim. Imagina para quem nunca vai ver o pai, entendeu? E meu filho nunca vai ter essa oportunidade.